O que mais me agradou no novo TEC foi a versatilidade. Ele foi projetado mesmo por esse batidão urbano. Ele responde com muita rapidez e o espaço interno dele também. Eu que tenho 1,86 m, me senti super confortável dentro do caminhão. A nova cabine com um espaço muito grande. Eu não sou uma pessoa muito alta, mas tem um espaço bem grande o caminhão. Uma visualização para dirigir com vidros laterais e vidro dianteiro muito grande. Diminui os pontos cegos do caminhão. Destaque para o torque do motor. Dentro do trânsito urbano, eu praticamente não fiz troca de marchas. O torque plano permite você andar com a boa transmissão de seis marchas, mantendo sempre a quinta, a quarta e as molas parabólicas também, passando na lombada, ficou muito legal. E é isso aí, acho que esse caminhão vai abalar o mercado. Todo esse projeto que a Iveco trouxe para o Brasil foi pensado em você, nosso cliente, que é o principal ponto que a Iveco trabalha para atender a você com segurança, conforto, disponibilidade e consumo de combustível. É, a equipe da Iveco, a engenharia, está de parabéns, hein? O caminhão está muito bem acertado, tá? Está perfeito. Só um probleminha. O caminhão não é meu. Agora a gente volta para a realidade, mas futuramente eu quero comprar esse produto aí. E aí E aí E aí E aí E aí